Ministro, a gente está no fim de um governo... Agora, quando o diálogo falha, desculpe, Bruno, porque eu interpretei a pergunta dele. Com o olhar, ele disse, e se o diálogo falhar? Cada dia com a sua agudinha. Ministro, a gente está no fim de um governo que teve um ministro da Justiça que acusou o presidente da República de interferir politicamente na Polícia Federal. Durante o período de transição, e o presidente Jair Bolsonaro, desculpa, ele chegou, ele negou isso e a PF concluiu que não houve crime praticado por ele. Durante o período da transição do qual o senhor participou, uma das funções da equipe era levantar um diagnóstico preciso, não só da pasta, como do governo federal de maneira geral. Eu queria perguntar, esse diagnóstico incluiu algum levantamento de alguma outra interferência política, não só na Polícia Federal, mas como na Polícia Rodoviária Federal, ou na própria FUNAI, ou em outros órgãos do governo? No caso da Polícia Rodoviária Federal, nós temos um grande desafio que será enfrentado. Nós tivemos, em 48 horas, padrões de atuação bastante atípicos, tanto no dia da eleição, como nos dias subsequentes, quando iniciaram os criminosos bloqueios nas estradas. Isso será enfrentado com toda a segurança, isso eu afirmo a você, tanto administrativamente quanto no que cabe à Polícia Federal. E a própria, obviamente, Polícia Rodoviária Federal, na sua corrigidoria. Agora, há também uma dimensão normativa. A Polícia Rodoviária Federal, que está consignada no artigo 144 da Constituição, como uma força de segurança, tem uma missão específica, patrulhamento ofensivo de rodovias federais. É isso que está escrito na Constituição. Por atos infralegais, portarias ministeriais, houve um alargamento desse âmbito de atuação da Polícia Rodoviária Federal. E isto faz parte, Flávio, do entulho autoritário, deste entulho bolsonarista, que nós vamos remover. Para quê? Para cumprir a Constituição. Porque, volto ao conceito que disse há pouco a Juliana, corporação armada tem que ter regra, porque senão ela é degenerada. Qualquer que seja ela, veja, não é ponto de partida contra ninguém. Eu sou uma pessoa, assim, que procura ser fraterna, democrático, do diálogo, mas sou realmente adepto da legalidade democrática. Se está na Constituição, tem que ser cumprido. Então, esse é um aspecto, é um reenquadramento que nós faremos. A Polícia Rodoviária Federal pode atuar em operações integradas, nos ajudando? Pode. Mas ela é Polícia Judiciária? Não. Não é. A Constituição diz que não é. Ela não pode ser e não vai ser. Porque não é a minha vontade, é a vontade da Constituição. Só uma coisa. O senhor usou um termo, a ideologização das instituições. O senhor usou esse termo recentemente. Eu queria perguntar como que vai ser o diálogo, no detalhe, com as polícias militares dos estados e as polícias civis para não haver essa ideologização que o senhor mencionou. Eu fui governador de um estado e sei que as polícias militares e civis estão sob a autoridade dos governadores e das governadoras. Então, esse é o primeiro ponto. Passou o tempo do governo federal instigar motim contra governador. Então, o nosso diálogo é com os governadores, com as governadoras que chefiam as polícias. Com a autorização do presidente Lula e com a quiescência daqueles que fazem parte da transição, eu ouvi associações, colégios de comandantes, de PM, secretários de segurança, secretários de administração penitenciária, delegados gerais e fiquei muito animado, muito otimista, porque via-se um clima ameno, um clima cordial de entender o seguinte, dona Maria, que teve o seu celular roubado ou furtado hoje no trem, no metrô ou no ônibus, só vai ter a proteção contra esses crimes patrimoniais violentos graves se todo mundo atuar conjuntamente. Porque não é a Polícia Federal que vai fazer patrulhamento do metrô de São Paulo, mas a Polícia Federal pode ajudar na formatação de um sistema de inteligência, no sistema de combate à lavagem de dinheiro e a descapitalização das organizações criminosas, que lá em cima determinam que a dona Maria tem o seu celular roubado. Então, é nesse sentido da cooperação federativa que eu vou conversar com meus colegas governadores. Tenho amizade próxima com quase todos os que, eventualmente, ainda não ser meus amigos, eu quero ser amigo deles também, declaro aqui de público, conversar com eles, o presidente Lula vai reunir com os governadores e eles vão nos ajudar muito e a gente vai ajudar os estados. Quem comanda a segurança pública no Brasil? Os estados. O governo federal, foi essa a orientação do presidente, vai estar mais perto dos governadores, dos secretários de segurança, aí não tem ideologia, aí é realmente cumprir a lei e acho que a gente vai conseguir reduzir a violência. Esse é o nosso objetivo. Laura.